Aqui na Legítima Super 10 é assim ó, qualquer produto da loja, você escolhe e paga apenas 10 reais. Na Legítima Super 10 tem caixa organizadora, capacidade de 20 litros, modelo Ratan, produto que você encontra nas lojas por 30, 40 reais, aqui é apenas 10 reais, só 10 reais. Qualquer produto da loja, você escolhe o que quiser e paga apenas 10 reais. São 50 mil itens à sua inteira disposição, pelo preço único de 10 reais, só 10 reais. Na Legítima Super 10 tem fruteira por apenas 10 reais, isto mesmo, fruteira com rodinhas por apenas 10 reais. E tem muito mais, na Legítima Super 10 tem calçados e confecções para toda a família, tem brinquedos, tem ferramentas, um mundo de opções para você presentear quem você tanto gosta. Qualquer produto, você paga apenas 10 reais. Na Legítima Super 10 tem maleta de ferramentas por apenas 10 reais, só 10 reais. É incrível, mas é apenas 10 reais. Qualquer produto da loja, você escolhe e paga apenas 10 reais. Porque a Legítima Super 10 tem mais de 50 mil itens à sua inteira disposição, pelo preço único de 10 reais. Venha conhecer, venha aproveitar a Legítima Super 10 na Doutor João Colim, bem no centro, número 125 em Joinville. A Legítima Super 10 tem mais de 50 mil itens, pelo preço único de 10 reais. A Legítima Super 10 tem mais de 50 mil itens.